Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar aí de Salah e Liverpool. Vamos falar aí do Pulisic, que tá sendo aí um alvo, talvez um alvo aí pra substituir o Mané, que deve sair do Liverpool, né? Então vamos falar desses assuntos aí. Cara, é bom que a gente fala de muitas renovações aqui no canal, e dá pra gente traçar um paralelo de algumas, né? Algumas, outras é a cidade, é buscar novos ares. Não, o que separa o Liverpool do Salah e da renovação é uma coisa, grana. Dinheiro. O Salah quer ser bem pago. O grande repórter que fala na Inglaterra é que ele quer pelo menos o salário muito próximo do que ganha o De Bruyne do Liverpool, né? Que hoje também deve estar ganhando aproximadamente próximo ali o Haaland, né? No Liverpool. É que fala que o Liverpool ofereceu um aumento de 15% no salário dele, mas ele quer ser o sexto jogador mais bem pago do mundo, né? Então, cara, é complicado, mano. Eu acho que 15% realmente é pouco, né? Eu acho que ele merece um pouco mais. Eu acho que 25% a 30%. A gente conhece clube europeu, né? Que chega perto desses 30 anos, eles já sentem um pouco mais relutância de dar esses contratos muito ricos, né? E o Liverpool hoje, ele tem uma estrutura salarial muito bem definida, coisas que eles não querem quebrar, dando esse aumento pro Salah. E aqui fala, ó, o Fabrício Romano, que a situação do Salah não mudou até agora. Ele não quer sair do Liverpool nesse verão. Se for pra ele ir pro último ano de contrato, pra sair de graça, beleza. Mas ele não quer sair do Liverpool, não. Ele quer, tipo assim, até como o Fabrício Romano já falou em outras situações, ele gosta do Liverpool, ele gosta do Klopp, ele gosta da cidade. A torcida ama ele, mas ele quer um aumento salarial grande. Ele quer ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo, né? Essa é a bronca da torcida do Liverpool. Nem com ele. A bronca da torcida do Liverpool é com o empresário lá, o Samy Abbas, algum nome assim, que ele fica dando umas indiretinhas lá no Twitter e a torcida do Liverpool fica puta com ele, né? Então é aquela coisa. Aí fala, o Liverpool vai ter que melhorar a proposta pro Salah ou ele pode sair de graça no próximo ano, né? E, cara, algumas coisas, ó, falo, ó, e saiu hoje pelo James Pinto do Atlético, que o Mo Salah, ele está aberto a ir pra outro time da Premier League de graça em 2023. Se não receber, ó, uma proposta significamente maior do que o Liverpool, ó. Significantly improved. Ou seja, melhorar e muito. Não é só melhorar a proposta, melhorar e muito. É que fala, ó, ser o sexto jogador mais bem pago do mundo. E, cara, mas eu realmente, cara, tudo isso é uma negociação. Eu acho que 15% realmente é um valor baixo. O Salah retribuiu com taças e dentro de campo pra muito mais. Eu acho que 25% a 30%, eu acho que ainda mantém essa estrutura salarial e dá um aumento considerável pro jogador. Agora, a gente conhece o Liverpool, a gente conhece a maneira como a FSG, a Fenway Sports Groups, comanda os negócios dela. Tem uma estrutura salarial. Coisa que eles não estão errados. Olha o elenco que o Liverpool tem, gastando muito menos. Hoje o United e o Arsenal gastaram o quê? Sete, oito vezes mais que o Liverpool, talvez. Eu acho que no mínimo, no mínimo, quatro, cinco vezes mais que o Liverpool. E não tem o elenco que os caras têm. Obviamente tem uma estrutura salarial bem definida, né? E o Liverpool não quer quebrar essa estrutura dando esse contrato tão grande pro Salah. Então, tem um impasse aí. Mas, como o Fabrício Romano fala, ele não quer sair do Liverpool nesse verão. Prefere esperar o próximo ano e aquela coisa. Aí, como no próximo ano, ele vira um agente livre, aí ele pode escutar propostas de muita coisa. Agora, ele com 30 anos, basta ele fazer. Não precisa nem ser melhor que essa temporada que ele fez. que ele foi chuteira de ouro na Premier League, artilheiro da Premier League junto com o Son. Ele não precisa fazer nem melhor. Se fizer uma temporada igual, com certeza vai ter algum time aí pra dar um caminhão de dinheiro pra ele. Uns três caminhões da Brinx aí, lotados de dólar e ouro pro Salah. Com certeza vai ter, né? Agora, pro Liverpool perder o Salah de graça, né? Complicado. Mas, como eu já falei em outro vídeo aqui, o Klopp vai entrar diretamente nessa renovação de contrato do Salah. É bom lembrar, ainda tem mais um ano até essa história realmente se definir. Pelo menos seis meses, né? Ali até janeiro, que ele pode já começar a negociar um pré-contrato. E o que falam, realmente, o Klopp vai começar a apelar pro lado dele, mas, como posso falar, cara, você ficando livre, você pode ser uma lenda, um cara que realmente vai marcar a era, gravar seu nome na história do time, ser realmente, cara, algo realmente que se sobressai apenas ser um jogador, né? Realmente ser um ídolo, né? Chegar ali, é difícil falar num patamar de erra, né? Mas, mas chegar próximo a um patamar de erra, né? Eu acho que o Klopp diz que ele vai apelar pra esse lado, e é um jogador que o Klopp quer convencer, né? Quando é que o Klopp planejava dar essa bagunçada, né? Dar esse choque no ataque, ele preferia vender Mané ou Firmino do que perder o Salah. Então, vamos ver o que vai dar essa história. Mas existe uma situação tensa. Quando saem esses repórteres que ele quer um aumento muito grande e tal, muito vem do lado do empresário, né? E como eu falo aqui, né? O Fabrício Mano tem muito contato lá com o empresário do Samy Abbas. Aí se fala agora também da situação do Mané. E surgiu o nome hoje do Christian Fock, que é um cara muito bem informado, principalmente dessas fontes que ligam a Alemanha, Liverpool e Klopp. Ele tem muita fonte e fala que o Liverpool está interessado no Policite como substituto do Mané, né? E, cara, até falou na matéria lá do The Athletic, só dando um parêntese aí, que o Liverpool quer pelo menos 42 milhões de libras pelo Mané. Aproximadamente 50 milhões de euros. Por quê? O Southampton tem direito a 15% a 20% de qualquer lucro da próxima venda, né? Da próxima venda que o Liverpool fizer com o Mané. Então, por isso, para o Liverpool ter algum tipo de lucro, vai ter que vender ele acima de 34 milhões de libras. 38, 39 milhões de euros, né? Eu acho que vende. Eu até falei, eu acho que deve ser 35 mais uns 10 milhões em bônus, entendeu? Por aí eu acho que... 40 milhões de euros, ó. Eu acho que por aí o Liverpool vende ele. 30 milhões de euros eu acho que nem vale a pena. Eu acho que... Se realmente vender para o Bayer, como é um negócio muito forte que se fala, deve ser 35 milhões de euros mais uns 10 em variáveis. Deve ser mais ou menos nessa casa aí. E aqui fala que o Liverpool está interessado no Pulisic, 23 anos, no lugar do Mané. Tem encaixe. Jogar nessa ponta, fazer esse falso 9 segundos atacante. O Pulisic sabe fazer isso. Cara, o Pulisic está no mercado. Se chegar uma proposta muito boa, eu acho que o Chelsea vende ele. O Tucho quer mexer lá no ataque. O Tucho geralmente vê o Pulisic, mas como um cara que é muito forte vindo do banco, coisa que eu acho que o Pulisic se vê muito acima, né? De um cara que vem do banco. É difícil para mim falar, porque, cara, se eu falar assim, eu acho que não dá certo. Mas, mano, é o Klopp, né, velho? É o Klopp colocando um jogador, Klopp, Pepe Lindes, essa comissão técnica muito preparada do Liverpool, pegando um jogador talentoso, um policia talentoso, um finalizador ali, né? Cada velocidade. Porra, talvez o melhor jogador da história dos Estados Unidos. Não é muita coisa, né? Mas tem um... Dá um tom legal, né? Mas... O que joga nessas pontas, né? Se você procurar os números do Pulisic, ele tem bons números jogando como ponto direito, ele tem bons números jogando como ponto esquerdo, né? Ele que joga praticamente em todas as posições do ataque, segundo atacante, pela direita, pela esquerda, como um falso 9, mas eu não gosto muito do Pulisic falso 9, eu acho que ele empenou. Muito quando ele jogou de 9, fixo, ele empenou, ele não jogou bem, né? Então, aquela coisa, o Klopp, pegando o Pulisic, e inserindo no sistema de jogo Liverpool, talvez dê certo. E talvez, eu acho que também, o Pulisic... Digamos que ele chegue no Liverpool hoje. O Pulisic, ele não vai ser um titular. Talvez ele faça um período de transição, porque eu acho que o... Se o Mané realmente sair, o Jota deve ganhar muito mais tempo, né? Deve ganhar mais um destaque. Eu acho que deve ser ali, Jota como 9, é Luiz Dias pela esquerda, e o Salah pela direita, né? Aí você tem o Firmino, que pode entrar ali, você tem... Então, aquela coisa. Aí você pode variar ali, se o Pulisic realmente chegar... Tá? Tá. Mas, cara, não acho que o Pulisic seja realmente uma das prioridades, né? Do Liverpool ali pra lista, deve vir um da Juma, talvez pensar num Davi Nunes, quem sabe? Pode ser. Mas eu acho que realmente deve... Faz sentido, deve ser um interesse concreto, mas eu acho difícil algo se materializar. Sabe por quê também? O Chelsea não vai querer vender, a não ser que realmente o Liverpool ofereça um caminhão de dinheiro, muito acima do valor de mercado, coisa que o Liverpool geralmente não faz. Eu acho que o Chelsea não vai querer vender um jogador do calibre do Pulisic pro Liverpool, que é um time que o Chelsea quer investir pra chegar perto, pra disputar, pra competir. Então, existem algumas barreiras. Mas, cara, é bem curioso imaginar esse cenário do Pulisic na mão do Klopp, né? É bem curioso, bem, bem curioso. Então, vamos ver o que vai dar. Mas, cara, seria legal. Seria legal ver o Pulisic no Liverpool. o Pulisic americano, Fenway Sport Group, um fundo de investimento americano. Existe um casamento aí também. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.